Alegria de receber Eric Pena, ele que é palestrante motivacional e que nessa segunda-feira vem tratar de um tema específico, segunda-feira. Eric, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Dalcides, é uma grande alegria poder estar aqui hoje. E que história é essa? Então segunda-feira tem algum motivo da gente acordar e falar, ai meu Deus, é segunda-feira, um certo desânimo. Não precisa ser assim. Pelo contrário, a gente começa a semana e tem que começar motivado porque o resultado é proporcional. E a motivação é fundamental. Tem uma frase que diz, sem motivação os dons mais raros permanecem estéreos. E uma outra do Zig Ziglar que dizia, motivação é como banho, precisa ser diário. E quando a gente fala em motivação, algumas pessoas dizem, Dalcides, eu já ouvi falar tanto sobre isso. Mas sim, praticamente, o que eu posso fazer? Várias pessoas me escrevem pedindo isso. Nessa segunda-feira, esse alguém, para se motivar ainda mais, por onde começa? Acho que é fundamental ele pensar o tipo de pessoa, o perfil que ele é. Uma teoria do David Maclellan diz que as pessoas se automotivam por três motivos. Então ele precisa pensar primeiro qual grupo que ele pertence e trabalhar consigo mesmo. Quais são esses três grupos? É o grupo R, A e o P. R de realização. São as pessoas que adoram desafios, superação, metas, recordes. O que o líder pode fazer por ela no trabalho ou ela pode fazer para si mesma? Criar fatos novos. Criar desafios, metas. E ela, então, com esses desafios em mente, vai se automotivar. Segundo grupo da afiliação. É a pessoa que pensa na equipe, na sinergia. E, às vezes, ele não se motiva em algo para ele mesmo, mas para a pessoa que ele gosta. Vou dar um exemplo disso. Outro dia, minha esposa trabalhava numa empresa e o chefe deu um prêmio se ela atingisse uma meta. Ela nem fez tanta questão, Dalsides. Mas quando ele mudou o prêmio, era para a nossa filha, aí ela foi até na lua e entregou o resultado. Porque era para a pessoa que ela gosta. E o terceiro e último grupo, o P de poder. Aquela pessoa que quer crescer, que quer ter oportunidades. E, às vezes, trabalhar o reconhecimento, o elogio, funciona muito. Esse terceiro e último grupo pode ser espelhado numa frase do psicólogo francês Lacan, que diz que o grande desejo do ser humano é ser desejado, reconhecido, elogiado. Quando ele trabalha esses três grupos, se descobre, ele pode criar para si mesmo motivações. Éric, às vezes eu acho que a gente fica muito preocupado em receber e a gente está pouco propenso a oferecer. Tanto assim que a gente quer ser elogiado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aplaudido, a gente quer que falem bem da gente, mas a gente também pode começar a dar passos nessa linha. Com certeza. A vida é um espelho. Tudo que você fala simplesmente reflete. Às vezes a gente espera, como você bem disse, um elogio, mas esquece de reconhecer quem está justamente tão próximo de nós. Outro dia eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo. Fui na casa de um amigo, almocei e ao final agradeci dele um abraço. E quando eu entrei no carro da Alcides, eu fiz uma análise. Qual foi a última vez, Éric, seu ingrato? A última vez que você agradeceu a esposa ou a pessoa que trabalha lá em casa? A gente esquece de elogiar quem está tão próximo de nós. E isso é um fator muito motivador. Éric, às vezes a gente dá mais atenção e é mais fácil ser atencioso com as pessoas de longe do que com as pessoas que estão próximas. Tem uma passagem bíblica que está me chamando a atenção nessa fase da minha vida, que é assim, amar o próximo como a si mesmo. Jesus, quando disse isso, talvez estivesse nos dando um sinalzinho de que, olha, amar aquele que está próximo, às vezes é um desafio maior do que amar. Quem a gente se encontra uma vez por ano, numa festa de Natal, aí é simples. Dá aquele abraço, fala uma conversa gostosa. Mas quem está ali no nosso dia a dia, esse pode ser um grande desafio. Segunda-feira. Começar bem a segunda-feira faz a diferença. Aquilo que eu disse no início, tem sentido de já começar a se preparar no domingo para viver bem a segunda? O que você falou, atividade física, arrumar a casa, fazer um planejamento. Porque às vezes a pessoa começa já atrasada e desconcertada, não sabe o caminho que vai trilhar. Quando ela coloca num papel, traça o seu plano na segunda-feira, é melhor ainda. E eu escrevi um artigo da Alcides que fala o mesmo fato para dois elementos diferentes. A motivação na segunda-feira, para o desempregado e para o empregado. Você vê o mesmo fato, como é diferente as ações e os resultados também. Para o desempregado, o que representa uma segunda-feira? Se ele está desempregado, normalmente ele está querendo emprego. Então, a segunda-feira dele já começa no domingo. Ele vai na internet, ele assiste a televisão, ele busca os jornais. E se ele consegue uma vaga ou uma entrevista para a segunda-feira, ele então imagina, segunda-feira para o desempregado é tudo. Ele acorda antes da hora, toma um banho e vai extremamente motivado para a entrevista, para o seu sonho. Aquele que já está empregado, menospreza a segunda-feira. Acorda desanimado, chega lá como um urso cansado e fala, nossa, não pude sair domingo à noite porque tem que estar aqui. E chega reclamando, eu falo, não menospreze o que já foi conquistado. Não menospreze o que já foi conquistado. Gente, acho que não podia ter frase melhor para a gente encerrar esse nosso momento com o Eric Pena, que inclusive é autor do livro... Motivação Nota 10. São 30 textos falando sobre motivação pessoal e profissional. Eu vou querer um livro de presente, está aparecendo agora aí, Motivação Nota 10 para você. Amanhã, terça-feira, a gente vai dar de presente para você, telespectador, que ligar, participar aqui com a gente no Escolhas da Vida. Eric, estou muito feliz com a sua vinda. Mensagem final. O que faltou dizer? Olha, é fundamental você pensar, mesmo que se tiver difícil, uma frase para te motivar vem do Walt Disney. Ele diz, eu gosto é do impossível, porque lá a concorrência é menor. Ou seja, fácil qualquer um faz, difícil é para os campeões. É, que coisa bonita. Eric, muito obrigado, de verdade.